Com vocês, Ted Furtado! Hoje é noite de louvor É hora de alegrar-se Hoje é noite de festa Vamos todos cantar Hoje é noite de louvor É hora de alegria Hoje é noite de festa Vamos todos cantar Comigo assim! Jesus é amor Jesus é amor Jesus é a paz 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 Hoje é noite de louvor É hora de alegria Hoje é noite de festa Vamos todos cantar Hoje é noite de louvor É hora de alegria, meu irmão Hoje é noite de louvor Hoje é noite de louvor Vamos todos cantar Jesus é a paz 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 Che, suce, amor Che, suce, a paz É festa! Amor A paz Amor A paz Amor A paz Amor A paz Vamos lá, galera! Se alegre! Vamos lá! Olha o sub aí, hein! Vai pular seu coração agora, hein! Se der arritmia, não tenho culpa nenhuma, tá? Vamos lá! Amém.